Eu acho que tem que ser alguma coisa com ele, velho. Ele não é tão limitável. É isso aí, aconteceu. Nasci sem pai, velho. Olha aí embaixo, cara. Ah, não! AAAAAA! Morreu igual! É torto! Pedro? Pedro? Ah, a gente vai falhar, cara! Não vai brincando, velho! Você não tá brincando. Fala comigo, Pedro. Eu escorreguei, velho. Eu também, porra, eu também. Pedro?